Música Julho é mês de férias escolares, mas pelo menos 400 professores de educação básica aproveitaram alguns dias para participar do 7º Simpósio Nacional de Histórias e Investigações em Aulas de Matemática, o CHIAM. O evento é organizado por dois grupos de pesquisa da Unicamp, que mantém sistematicamente um contato muito próximo com professores de educação infantil, fundamental e médio. Conferências, exposições, mesas e oficinas aconteceram durante três dias. Esse evento é voltado para essa perspectiva de desenvolvimento profissional do professor, não só um evento de discussão, mas que isso realmente reverbera na nossa prática de ensinar matemático. Um dos grupos é o GDS, ou Grupo de Sábado. A cada 15 dias, uma turma se reúne aos sábados pela manhã na Faculdade de Educação para discutir e compartilhar práticas pedagógicas e inovação no ensino de conteúdos de matemática. O grupo, que existe há 20 anos, é aberto para educadores de todo o Brasil. Basicamente, o que a gente faz é planejar algumas tarefas para a sala de aula, a partir dos problemas que os próprios professores detectam na sua prática. A partir daí, trabalhando em colaboração com os professores da universidade, normalmente são planejadas um conjunto de tarefas para a sala de aula, elas são implementadas e depois discutimos. O Carlos Borges, que dá aulas de matemática em uma escola pública de Francisco Morato, conheceu o GDS em outras edições do simpósio. Inspirado, levou a iniciativa para o espaço da escola em que trabalha. Tem várias pessoas que estão ali naquele quadradinho, não quer mudar, e quando a gente chega lá e mostra, que ele vem na universidade, que ele vê, que ele conversa, que ele vê que as pessoas estão fazendo a mesma coisa que ele está fazendo, e está sendo divulgado o que ele está fazendo, aí muda, cria um open na pessoa. E foi bastante interessante. Aliás, todas as vezes que nós vimos aqui, a gente vem com essa ideia de dar uma renovada nas nossas ideias e para poder continuar o nosso trabalho. Para este ano, a temática central do Xi'an é a mudança na formação do professor e o papel do conhecimento especializado, conforme explica Miguel Ribeiro, do Ciesp Mate, grupo que também compõe a organização do simpósio. Este seminário tem um dos objetivos, é trazer para a discussão essa necessidade de que as instituições de ensino superior comecem a preocupar-se efetivamente com a prática de sala de aula dos professores. A responsabilidade social que nós temos, enquanto formadores de professores, para ajudar, em última instância, os alunos. E ajudando os alunos, ajudamos o país. Academia e escola. Espaços com desafios diferentes, mas que juntos podem transformar as práticas cotidianas da escola e estimular o educador, propondo projetos de pesquisa em comum. Tem um público importante das escolas, trabalhando o assunto, na sua vivência em sala de aula e aí compartilhando isso com outros colegas de outras escolas, de outras partes do país. Essa aproximação entre a universidade e a sociedade fica ainda mais clara nessa exposição que a gente vê aqui fora do auditório do evento. É uma exposição sobre trabalhos feitos na educação básica por meio de professores do grupo de pesquisa em educação matemática aqui da Unicamp. É o caso do Rafael, professor de uma escola estadual de período integral da cidade de Sumaré. Ele expôs trabalhos de história em quadrinhos e jogos, feitos por alunos de sexto a nono ano, em uma disciplina oferecida por ele e por uma professora de língua portuguesa. Tudo proposta deles, a única coisa que tinha era o livro O Homem que Calculava, que estava por trás disso. O principal de matemática foi fração e de língua portuguesa foi a questão dos adjetivos substantivos, que era mais próximo deles. E a questão do texto também, de transformar, fazer uma releitura do conto e transformar num outro tipo de produção, que é a história em quadrinhos. Legenda Adriana Zanotto